Não, é que o Graça não falou nada. Ah, bom. Só minha. Teve a mesma coisa assim no meu grupo. No meu grupo a gente fez, toda coisa a gente já tinha planejado tudo, daí falaram, putz, esqueceu o narrador. Daí eu falei que no último filme que eu tinha feito, sobre filme assim de coisinha assim, a gente tinha substituído o narrador por ação que a gente fazia, né? Por exemplo, o narrador, que ele fala, Tommy Huck, Tremel, efeito, sei lá o quê. Sim, aí não precisa de narrador. Eu ia falar isso, que muitas vezes, quando a gente vai dramatizar, ou até quando a gente vai só fazer a leitura, o narrador não é mais tão necessário. Porque aquelas horas que ele diz, falou o fulano, falou o ciclano, respondeu não sei quem, na leitura, a gente já vê que foi o fulano que falou, ou que foi o outro que falou. Então, não é tão necessário. E muitas das ações que o narrador explica, por exemplo, sobre o cenário, ou sobre para onde ele se virou, ou com que tom de voz ele disse, no teatro é isso que a Sofia disse. O narrador não precisa dizer isso, porque a gente já sabe, tá vendo? Às vezes precisa do narrador só para começar, para dar aquela contextualizada, tá? Deixa eu só fazer a chamada, então, porque agora já tem muitos alunos na sala. Espera aí, chegou a minha dupla, que não entrou ainda. Conseguiu ensaiar? Estou louca, parabéns. Sofia. Ana Luíza? Ana Luíza? Oi? Ana Paula? Estou aqui, estou aqui. Já fiquem com o microfone aberto para agilizar, tá? Antônio? Antônio? Gabriel? Gabriela está ali, Gilberto está ali, Giovanni? Giovanni? João Teodoro? Luíza? Oi? Maria Clara? Aqui. Duda? Maria Eduarda? Oi. Oi. Marina? Estou aqui. Natália? Oi. Oi. Pedro? Nicolas? Opa. Pedro? Eu. Pedro. Samuel? Eu. Ei, Samuel, não tinha vindo, né, na aula passada, que bom que hoje tu vieste. Sofia? Oi. Vitória? Oi. Oi. Ó, Antônio, não? Gabriel, Corso? Giovanni e João Teodoro. Esses quatro não estão? O Gabriel está aqui? O Gabriel está aqui. Falou na chat. Ele chegou, eu fui chegando. Muito bem. Então vamos lá. Quem não treinou, vai ter que fazer na base do improviso. E quem treinou, melhor. Que era o certo. A gente pode ser depois que o roteirinho não chegou? Se tem roteirinho, pode ler, né? Porque a nossa é muito grande. Pode, pode. Não precisa ler, ler. Pode dar uma olhada, né? Enquanto o colega está falando, dá uma olhada no roteiro. Então vamos lá. Quem é que vai apresentar primeiro? A gente que não. Sabe, quem pode apresentar primeiro? Quem não ensaiou nada, quem não fez nada. Porque aí, já que vai ser improviso, já começa improvisando. Tá? Quem é que não ensaiou nada? Eu. Eu, quem é o eu? Eu e o Gabriel. Então vai. Tu e quem? O prof. O Gabriel. É muito fácil, nossa. É só o Tom, só herdando um remédio para o gato. Tá, tudo bem. Gabriel, abre a cena. Abre a câmera. Já vou anotando aqui. Tá. Gabriel? Olha só, Samar. Vai, Gabriel. 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 Peraí, eu vou cortar a câmera fixa no Gabriel, por causa que não estou vindo nada nele. Não vai para ver nada, Gabriel. Não vai. Dá para gravar alguma coisa na câmera dele? Ele não ligou nada a câmera. Ele não ligou a câmera, nem o microfone, Giba. Não é problema teu. Gabriel, vamos lá, para não atrasar toda a turma, tá? Sabe o que nós vamos fazer primeiro? Todo mundo vai abrir a câmera e eu vou fazer uma foto de vocês. De todos, abertos. Não, não, no final, no final, no final. Tô, prof, só tô com um casaco cinza. Sou um gatinho. No final, prof, no final. Tá, no final, então, a gente vai fazer isso. Tá, o Gabriel, faz favor. O teu, tua dupla tá te esperando. Pra poder apresentar. Abre a câmera, o microfone e vamos lá. Luísa, não se fantasiou, mas vai se fantasiar. Já vai arrumando para não deixar os outros esperando. Ô, prof. É. Cecília, aqui a gente tinha combinado uma roupa, mas a roupa que a gente combinou, pra mim, ela era de manhã curta. E eu moro de frente para o mar, então tá muito frio. Bota por cima de uma... Bota por cima de uma comanda comprida. Eu tô com três blusas, não vai adiantar se eu tiver essa porra. Ixi, o Gabriel roteou. Gabriel roteou, sabe? Gilberto, tem como tu apresentar... Tem como um outro colega te ajudar? O que o Gabriel faria? Acho que o Gabriel era o gato. Ele era o Tom, eu sou o gato, por isso que eu tenho que ser. O prof, o Antônio tá falando que tá pedindo, só que você não tá aceitando. É, agora que entrou, ó, não ouviu o barulinho? Tá. Gilberto, vamos então deixar, vamos ver se ele volta na sala, né? Enquanto isso, outra dupla aparece. Oi, Antônio. Eu vou mandar um arrecado pra Cíntia, ver se a Cíntia fala com ele por fora. Outra dupla, então, ou outro grupo? A gente vai ser o do último. Não, pode ir uma dupla na nossa frente e depois a gente vai, porque eu só preciso organizar uma coisa aqui. Claro. Quem é a dupla que vai? Eu vou dizer pra Cíntia. O Antônio conseguiu entrar. Quem entrou? Entrou, sim. Antônio tá aí, né? Eu consegui entrar. Entrou. Deu tudo certo. Então, faça uma dupla rapidinho. Se ninguém se oferece, eu vou chamar. Vou chamar sim, aleatório. Duda. Duda. Eu sou do grupo da Daniela. Tá. Eu sou do grupo da Duda, mas eu preciso organizar uma coisa aqui na sala, sacadinho. Tá. Samuel? Vai, pode ir. Opa, gostei, Samuel. Já começou bem. É tu com quem? Eu com a Vitória e com a Marina. Então, vamos lá. Vitória e Marina. Vamos lá, né? Vai. Pode começar aí, Vitória. Calma aí, vou pegar o livro. Um. Dois. Calma. Tchau. Mas. Se as coisas já estavam ruins, ficaram piores ainda quando o dia pode resolver a cuidar de saúde do sobrinho, achando que precisava tratá-lo com um novo tônico contra a melancolia. Tom, esse é um remédio excelente para revigorar e dar mais energia. Falou isso já com uma colher do elixir milagroso na mão. Então, não teve outra alternativa se não engolir aquele fogo líquido que o fez dar alguns pinotes. A tia achou ótimo. Você vai ficar bom. Então, percebeu que era melhor concordar do que refetuar e disse. Quero tomar muitas vezes esse remédio para poder ficar bom. Tudo bem, mas não exagere de três em três horas. É o que manda a boa. Tudo bem, mas não exagere de três em três horas. Vou obedecer e logo estarei curado. Decidi que ia livrar-se daquela tristeza que eu estava matando. Porém, quanto ao tônico, sua ideia foi despejar umas colheradas numa frente a do oço alho. Um dia, enquanto realizava essa tarefa, Peter, o gato de tia Polly, se aproximou miando, como se quisesse experimentar o que Tom tinha na colher. O menino foi leal com ele. Não me peça isso, meu caro, a não ser que queira mesmo tomar. Peter continuou miando e se estregando em cima. É melhor ter certeza. O gato insistia. Você pediu. Se não gostar, a culpa é sua. Peter me olhou de novo, Tom abriu-lhe a boca e despejou uma colher de Tony. O gato deu um salto, quase dois metros de altura, acompanhado com um meado de estridente. E se pôs a porrer em casa dele. Tropeçando nos móveis e destruindo tudo que encontrava no caminho. Olha, eu acho que a gente está inventando uma coisa que dá certo, né? O que vocês acharam? Bem legal. Deu para a gente lembrar da parte da história. Sim. Parabéns. E parabéns porque para ser o primeiro a gente tem que ter aquela certa coragem, né? O próximo, então? Próximo. Vou chamar, então, o nome. Vamos ver quem está aqui. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem é essa figurinha com... Ana Paula. Tem uma figurinha ali com a figura. Hã? Bora? Bora. Ana Paula agora. Ai, meu Deus. Que vergonha. Vamos, galera. Ah, estava com saudade, ó. Tem gente que eu quase nunca vejo a câmera aberta. Oi. Eu preciso ver quem é o grupo. Ah, nem reconheço aqui. Ana Luísa. Ana Luísa. E o mais? Tem esse grupo. Ana Paula, Ana Luísa e... Sofia. Natália. Natália também. Sofia e Natália. São essas quatro pessoas? Sim. Sim. Uhul. Três, dois, um... E vai, Ana. Sil, você está ouvindo um barulho? Sim. 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 Vamos fugir daqui. Não dá tempo. Ai, eu usei deitar no fichão. Está acabando. Está acabando. É o espanhol, sou de mudo. Pensei no assunto e acho perigoso. Perigoso? Deixa de frescura. Que a coisa mais perigosa do que vimos aqui em plena luz do dia, qualquer um que nos visse poderia desconfiar. Eu sei, mas não havia outro lugar depois daquele nosso assunto sujo. Ontem não deu jeito por causa dos malditos meninos brincando na colina, bem no meio do nosso caminho. Olha, e você volta para o outro lado do rio, que é o seu chão. Espera notícias minhas. Precisa ir à cidade pelo menos mais uma vez. Aquele assunto sujo fica para depois. Primeiro tem que verificar em que pés estão as coisas. Terminado o serviço, a gente se manda para o Texas. Essa é a vez de ficar de vigiais. Estão muito de cima. Quem é o próximo? É a Sofia. É a nossa vez, vamos fugir. Eu já disse. Não tem importância, pode continuar. Ah, tá. Tá, é a nossa vez, vamos fugir. Se eles acordarem, nos matam. Você não ficou de guarda, ainda bem que não aconteceu nada. Cochilei? Parece que sim, mas agora vamos tratar de dar o fora daqui. O que a gente faz com a bagagem? Podemos deixar aqui, como das outras vezes. Pelo menos até irmos ao suco. Não dá para andar por aí com 650 dólares em prato nas costas. Tá certo, mas para a gente que ninguém vai fuçar no que é nosso, vamos enterrar bem fundo. Afinal, tem que concluir aquele assunto e a gente pode demorar para voltar aqui. Tem razão. Puxa vida, tem alguma coisa aqui. Por quê? É uma caixa ferrujada. A tampa já arrebentou. Veja só, temos que tirá-la daqui. Ali entre as plantas tem uma picareta e uma enxada que podem ajudar. Deve ser milhares de dólares. Sempre ouvi dizer que essa trilha de moral andou por aqui. Pode ser. Estamos ricos, não podemos fazer aquele nosso serviço. Nada. Vamos enterrar isso de novo? Não é seguro. Havia terra fresca na pá e na picareta. É melhor levar-nos tudo para o esconderijo número 2, embaixo da cruz. Segura o tesouro na frente aqui? Acho que está muito escuro para ir até lá. Quem pode ter trazido para cá as ferramentas? Será que tem alguém lá em cima? Se há alguém lá em cima, não vai poder descer. Mas acho que o mais certo é que o dono das ferramentas tenha pensado que eram os fantasmas e posto o sebo nas canelas. Uma hora que fomos esconder a pá e a picareta no arbusto. Se não fosse isso, Indy Joey teria deixado a caixa rechada de moedas de ouro ao nosso alcance. O jeito agora é não perder o espanhol de vista, descobriram esse esconderijo número 2 onde vão deixar o tesouro até completar a vingança. Vingança? Será que falava de nós, Huck? Cenas dos próximos catetos. Cenas dos próximos catetos. Muito bem. Vejam como os recursos, assim, ter um saco para botar nas costas para ir embora, um chapéu, um tesouro, como ajuda, né? Como ajudam os recursos. Muito bem. Depois nós vamos avaliar todos, tá? Quem é o próximo? João, o que é que houve que chegou só agora? Gabriel entrou. Ele vai apresentar? Vai. Gilberto e Gabriel. Deixa eu só ver quem chegou enquanto isso. O João chegou, né? Giovanni, não. Antônio chegou. Só. Hein, João, o que é que houve? A luz? Sim, prof. Eu entendi, não tinha acabado a minha luz, eu não consegui fazer nada, prof. Coitado. Acabou sete, só voltou agora. Aham, tá. Agora o Gabriel e o Gilberto vão apresentar o deles. Um, dois, já. Gabriel, liga a câmera e vai. Gabriel. Eu vou deixar assim, ó. Gabriel, tu assiste ao próximo grupo, tá? E depois do próximo são vocês dois. Quem é o próximo grupo que pode vir? Pode ser a gente agora, Pedro? Isso, pode. Pode ser nós. Ótimo. Vamos lá. Quem é o grupo? Gabriela. Quem é o seu cinto? Oi, Fisa. Você vai ser o narrador de um filho. Você? Parem que eu tenho que anotar. Eu vou fazer os dois. Gabriela, Pedro. Os dois. Luísa. Sim, você vai só narrar lá. Não tem praticamente nada pra narrar. Maria Clara. Não, eu não botei a roupa. Não, você vai ter que fechar a porta. Vai ser o narrador também, Pedro? Antônio, é desse grupo? Sim. Eu não botei a roupa, eu achei que eu ia ser o narrador. Oi, mas tu vai ser... Tu vai fechar a porta igual o Cid e vai narrar, Tom. Tipo, falar... Tá bom, tá, vai. Tranquilo. Bora. Bora. Cadê o resto? Pergunta aí. Tá bom? Tá. Um. Dois. Já. Minha mãe me odeia. Eu recusei de fazer coisas que eu nunca fiz na vida. O que eu quero é sumir. Então vamos surgir juntos. Vamos pra Ilha Jackson. Virar criatos. Bora, minha mãe vai se lamentar muito quando vir que fugimos pra sempre. Vamos chamar o Huck, ele vai gostar de virar pirata. Alguns minutos e dois. Fechou então, a meia-noite, viu? Uma hora marcada. Então já estava aguardando os outros chegarem. Quem vem aí? Aqui é a mão sangrenta, e você? Vingador negro. Terror das mares presente. Eu trouxe comida, todos prontos. Todos prontos, capitão. E sim as velas. Mantenha em direção. Aventada no Roche. Vamos chegar na ilha, com a comida sendo feita. Ai, ai, isso é tão bom. Obrigada. Com um sorriso no rosto. O que as pretas fazem, Tom? Ah, eles assaltam navios, roubam tesouros e se aproximam de mulheres. De acordo com o tempo, a conversa foi morrendo e decidiram pescar. Strong. Bum, bum, bum! Bu! O que é isso? Não é trovada. Tira de canhão! Alguém te afogou! Somos nós que fizemos isso! Eles pegaram as canhas e vão se deitar. Huck se sentia livre, mas o resto dos meninos sentiam falta da família. Joe e Huck ficaram no sono. Então, decidiu voltar pra casa. Deixou duas cascas de árvores e escreveu um prego. Deixou uma no chapéu de Joe e afastou-se rumo à casa. Logo depois, estava à beira do rio e decidiu ir a pé até a cidade. Ao chegar em casa, ele fica ouvindo a mãe do Joe e a tia da Pitya Polly e Cid lamentando a perda dos meninos. Cid, a porta se abriu. Vou fechá-lo. Eles não eram meninos, Mauro. Apenas eram agitados. Tá sem microfone, Dudo. Pobre Joe, me sinto mal de ser acusado tantas vezes. Minha consciência pesa ao pensar que perdi o garotinho pra sempre. As luzes começam a chorar. Tirem um lenço na mão na hora do sofá. Também me arrependo muito. Ontem mesmo briguei com o Tom, por ter dado tônico ao pobre gatinho. Nunca dei ao menino o cartero que ele sempre mereceu. As duas se abraçam, se eu não me engano. Agora que vai ser difícil. Vamos tentar, Cid. Boa noite. Tom voltou pra ele e viu o Joe e o Huck comendo. Tom vai voltar. Ele mesmo disse que todos os seus acessórios são pra nós. Galera, estou aqui. Galera. O Joe e é só te falar. O Joe e fala uma coisa. Até aqui, tudo bom? Ele voltou pra ilha. Pode encerrar nessa cena. Faltava muito? Faltava algumas falas. Querem fazer? Faltava duas cinco falas. É que o Joe e morreu. Fim. Não, não é que ele morreu. Acho que caiu, né? Talvez. Cadê a Luísa? A Luísa tá aí, né, Joe? Estou aqui. Por que não foi o Joe e? As pessoas da cena, fiquem com a câmera ligada até o fim, tá? Pra o grupo não se sentir abandonado. Tá bem? Sempre até o fim. Foi legal? Fica saindo e entrando toda hora. Agora ele vai já apresentar. Era legal ele não ficar saindo pra poder ver o dos outros. E ver que não precisa ficar com vergonha. Vejam, é uma atividade. Se fosse em aula, a gente teria feito só assim, improviso. E não precisa ficar com vergonha, porque não é pra apresentar no teatro, com o público e tudo. Tá? Muito bem. Agora sim, então. Gilberto e Gabriel. Depois nós vamos avaliar de vocês também, tá? Todos. Ô, Pio, posso só te mostrar uma coisa? Vai. Eu fiz uma gambiarra aqui. É. Eu tô lá em cima do meu beliche. E eu tive que fazer uma coisa muito estranha aqui. Ah, tu tá em cima. Nossa. Como eu não faço? É só esse rubinho assim? Eu botei quatro folhas. Aqui, 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 aqui. Eu tive que fazer uma gambiarra com fita, tesoura. Mas que legal. Mas deixa eu ver o que que é. É um nicho na cama? Oi? É o roteiro que ele pendurou. Não, não. O roteiro eu entendi. Mas o que que é o lugar onde ele colou? É uma janela? É tipo um buraco. É tipo um buraco. Aqui tem umas luzes, ó. Sim, sim. É tipo uma estante, Ladi. Ficou genial. É uma estante, mais ou menos, aqui. Pedro, olha só. Isso aí merece um comentário no teu diário. Uma foto, uma explicação. Né? Porque é um assunto, uma coisa muito diferente. Que apresentasse. Entendeu? Então, faz uma foto. Peraí, bota aí que eu vou fazer uma foto daqui. Vamos ver como é que fica. Aí tu anota no teu diário. Fala de qual foi a cena do teu grupo. Ué? Aí. Fala qual foi a cena do teu grupo. Pra muitos hoje, esse vai ser o comentário do diário. Entenderam? Porque deu trabalho. Porque foi uma coisa diferente. Ou porque a pessoa se sentiu muito... Ah, peraí, peraí. Vou fazer a foto agora mesmo. Ou porque a pessoa se sentiu muito preocupada. Ou porque a pessoa se sentiu muito à vontade. Ou porque se divertiu. De alguma maneira, essa atividade pode ser o que vocês vão contar no diário. Tá muito legal, Pedro. Muito bom. Parece uma instalação de museu. E sempre tu que dormes no... De cima? Ou foi só pra essa atividade? Pedro. Teu microfone tá desligado. É. É por isso que ele tá fazendo o gesto. Aí, aqui, ó. Nesse cantinho que sobrou, eu botei o celular com a câmera virada pra esse lado. Não pegou a foto. Pra me filmar melhor. Sim. Pra pegar todo o espaço. Muito bom. Muito bom. Esse lugar aí é o teu mesmo? Ou foi só pra filmagem? Não, foi só pra filmagem. Na real, a minha avó e a irmã botaram aqui em casa. Também na parte da minha irmã. E daí minha irmã veio pra cá e ela tá usando o bilhete. Eu tô na cama dela, assim, né? Aí, como teve que usar um lençol, um travesseiro pra na hora de dormir e tudo mais. Aqui foi bom até. E porque ali embaixo eu não ia achar espaço. É verdade. Gente, quando eu vi ali, eu jurava que tava debaixo de uma mesa, de alguma coisa, assim, que ele tinha jogado uns redredons, um travesseiro e tinha apoiado o celular em algum lugar. Ficou muito bom o cenário, né? Muito bom. Luísa, e a pena que tu deixasse a câmera apagada há tanto tempo, ó. Porque tá muito bom esse acessório. Então, vamos pro próximo grupo. Gilberto e Gabriel. Tá, já vi que o Gabriel vai deixar o Giba na rua. Não é possível. Não vai nem. Pois é. Já saiu de novo, tá reunindo? Ele acabou de sair. Tá, próximo grupo. Agora ele entrou, Pru. O grupo dele é o último. Deu, Gabriel. Aproveita que tá aí e vamos lá. Agora. Já abre a câmera agora. E o Gilberto também. O Gilberto vai gastar o botão da câmera dele. Abrindo e fechando. Deu, Gabriel? 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 Eu vou mandar a foto pra Cíntia, daí ela... O Proce. Eu não sei, mas eu acho que o Gabriel, ele não vai deixar o Gilberto na mão. Ele pode... Tem algum outro grupo pra ele que não apresentou ainda? Tem, tem. Já vou chamar. É que eu quero mandar pra Cíntia, que aí a Cíntia conversa com ele. Ele podia entrar, ele podia entrar pra não ficar sem fazer. É. Tá, quem vai ser o próximo? Na verdade, acabou os grupos aí. O Gilberto, acho que ficou sem grupo. Não, tem. Acabou os grupos já. Não tem, mas o Teodoro não tava no grupo. Não tava em um grupo. Mas o Gilberto vai apresentar? Ela vai apresentar. João? Oi, Proce. Oi, pode ligar tua câmera um pouquinho aí? Não, eu coloquei a câmera com a câmera. Não, João. Tu tá em aula. Sim. Ô, Proce, eu tô... 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 Eu tô na minha casa. Eu acho que tá na escola. João, João, olha só. João, de qualquer forma, eu já falei isso sobre o teu... O Tom Soya. Tá? Que tu tem que ter as fotos, né? Que seja. Ó. Deixa eu só dizer aqui pra Cíntia. Aí ela vai falar com vocês. Eu preciso de um voluntário pra fazer com o Gilberto. Qual é a cena, Gilberto? A do gato, do Tônico? A do Tônico. Eu não posso porque eu tô de gato e o Gilberto que vai ser o gato. É. Quem fala? Ó, a Gabriela tá se oferecendo. Então, abre, Gabriela. Ele vai ser... Não improvise. O Gilberto vai te dando a chance aí de saber qual é a cena. Qual é o momento que ele quer. Gato, vai lá. Tá, vai sendo improviso. Miau. Miauzinho, né? Miau. Não tem cuidado. O Tônico, então, é gato. Só porque eu sou muito bonzinha, eu vou te dar o tônico. Miau. Bebe isso. Que delícia. Bem feito. Rabbit. Eba. Bem feito. Eu não sei o que fazer no próprio... Desculpa. Eu esqueci de treinar. Como é que vocês tinham ensaiado, Gilberto? Eu não quero. Eu me esqueci de ensaiar. Ah, esse é o problema. Eu não esqueci de... Sim, mas olha só. Mesmo, por exemplo, a Gabriela não ensaiou. E vocês fizeram. Era o pulinho. Era o gato insistindo, né? Faltou insistir um pouquinho mais. Insistiu tanto que o Tom resolveu dar aquele tônico torturante. Miauzinho. Virei um sapo também. O gato virou um sapo. Então, Gilberto, foi. O Gabriel fica devendo. O João fica devendo. E o Giovanni não veio. Tá? Agora, nós temos bem pouquinhos minutos, mas dá tempo de a gente avaliar. Quem gostaria de começar a falar como é que foi? Olha, isso foi uma experiência, né? A gente nunca tinha feito isso. E o objetivo era falar um pouquinho sobre... Fazer vocês pensarem um pouquinho nas cenas que marcaram vocês ou que eram mais fáceis ou mais interessantes, divertidas, de dramatizar. Quem pode falar? Do seu próprio grupo ou do grupo? Pode falar dos dois. Aliás, vamos fazer a foto antes que a gente esqueça. Todo mundo abre a câmera agora. Eu, profe. É? Eu quero avaliar meu grupo. Tá. A Gabriela depois o Pedro já. Mas todo mundo abre a câmera agora. Ô, profe, eu tive que pegar duas roupas da minha mãe. Um desses vestidão longo. Não, tava gente na chamada. Maria Clara, como Maria Clara não é exagerada, ela colocou seis peças de roupa. É. Eu botou quase um pano na cabeça também. Pra colocar aqui. Ali, ó. Natália, Gilberto, Marinho. E Ana Luíza? Calma aí, calma aí. Já ligo. Calma aí, profe. É, João, Gabriel, Ana Paula, abram a câmera. Ana Luíza. O melhor de tudo é ficar esquecendo de calça de pijama por baixo. Ah, mas isso é um clássico. Calma aí, profe, eu tinha tirado o... Ah, meu figurino. É o dia, meu bigode. Mas a gente combinou que ia fazer a foto. É, profe, eu esqueci, eu tenho... Tá, coloquem. Todo mundo faz um gesto aí. Que seja bom, que seja significativo. Calma aí, calma aí. Muito legal. Cadê o bigode? Quem é que tá sem ligar? Ah, Gabriel, liga aí a câmera, porque senão vai ficar... Gabriel, João e Pedro. Liguem. Pra ficar todos os quadradinhos aqui da minha tela. E Sofia também. O profe, a melhor coisa é que eu tava com esse casaco e disse que era um gato cinza. Esse é o meu casaco. O gato tem machado. Não liga pro gato com machado. Imagina. Deu, agora deu um monte de foto. Então vamos começar a avaliação. A Gabriela vai falar, depois o Pedro. Eu gostei do nosso grupo, porque... Tudo bem que a apresentação ficou meio bagunçada, mas... Todo mundo se dedicou e todo mundo foi atrás pra poder apresentar legal, né? Daí eu gostei. Também achei. Vai, Pedro. Eu queria falar, primeiramente, que todo mundo foi muito bem no meu grupo, todos os grupos. Sinceramente, a gente deu... Eu dou 9.9 pro meu grupo, porque no finalzinho ali faltou uma parte. Aí eu fiquei meio... Daí eu dei 9.9 mesmo, que é o melhor pra todo mundo. Outro, pra avaliar? Pode ser eu. Eu achei todos os grupos bem legais, as peças bem legais. Eu também acho que as partes que eles escolheram a legal. Engraçada. E eu também gostei bastante do nosso grupo. Foi bem corrido, porque a gente conseguiu se ligar ontem, fim de tarde. Deu um rolo, porque uma hora um atendia, daí outro não atendia, daí um tinha que tomar banho. Mas, no fim, deu certo. Deu certo. Marcaram uma reunião. Quem mais vai avaliar? Mas que eu passei o dia inteiro no treino. O dia inteiro aonde? No treino. Aí, tipo... Elas falavam me ligando toda hora, assim. Aí, tipo, o meu pai disse, só escutava o celular tremendo no carro. Ah, tá. Aí não dava no treino. Sofia? O prof. O meu grupo, ele foi bem organizado nesse quesito que a Vitara falou de ligar. A gente fez uma chamada no NIT, assim, igual a gente faz na escola. Daí a gente combinou, às três e meia, todo mundo entra. Daí, foi lá, às três e meia, a gente entrava, fazia o roteiro junto. Deu quatro páginas aqui. Mas deu tudo certo. Deu certo. Só travou ali, que ela... Na verdade, não foi uma chamada. O telefone tava desligado. Foi duro. Maria Clara? A gente também, no primeiro dia, né, que no caso foi antes de ontem, a Luísa não conseguiu participar, por causa que ela tava no carro e sem bateria. Aí, era só eu, a Gabi, a Lu e a Duda. Aí, do nada, a gente falou assim, por que não colocar mais gente no grupo? Aí, foi colocando gente. Aí, quando eu vi, o grupo já tava, tipo, muita gente. Aí, a gente ensaiando. Aí, o que que aconteceu? Ah, um caía, o outro não conseguia participar, o outro tinha que fazer alguma coisa. Que bagunça, hein? Muita bagunça. Mas deu muito certo. Marina, quer avaliar? Marina? Uma coisa que eu também gostei hoje foi de ver tanta gente, porque normalmente as câmeras estão ficando fechadas e eu vejo duas ou três pessoas por aula. E hoje, eu tive a chance de ver quase todos vocês. Isso vai ser muito bom. Tá? Então, agora tá bem na hora do nosso intervalo. Nós vamos fazer aquele intervalinho pra tomar água, fazer xixi e voltamos. Tá bem? Tchau. Ok. Tchau. A gente podia fazer mais desses. Dá pra fazer mais... Podia fazer o trabalho em grupo, é legal. Que a gente já sabe que funciona. A gente pode começar a fazer, tipo, um a cada capítulo? Imagina. É. Ah, um a cada capítulo vai ficar enjoativo. Mas, de vez em quando, pode fazer. Tá bom? Tá de dar. Eu posso fazer assim, ó. Um grupo faz de um capítulo, outro grupo faz de outro capítulo, aí dá. Né? Vamos pensando nisso. Tchau. Até daqui a pouco. Tomem água. Pode continuar aqui na aula? Só que eu com tudo desligado? Pode. Tchau. Tchau.